Hoje é o dia que o presidente Jair Messias Bolsonaro vai comparecer no Jornal Nacional. Essa semana o jornal inicia ali as sabatinas com os principais candidatos nas pesquisas eleitorais. Hoje começa com o presidente Jair Messias Bolsonaro, amanhã com o Ciro Gomes, na quinta-feira com o presidente Lula e na sexta-feira com a Simone Tebet. O que a gente precisa ter cuidado nesse momento agora é que dessa vez, tanto o Bonner quanto a Renata precisam ter a atenção redobrada do que já tiveram, por exemplo, em 2018. Porque foi lá que o presidente Bolsonaro, em 2018, divulgou de forma massiva a mentira sobre o livro que estava sendo distribuído nas escolas para poder sexualizar as crianças. E a gente já sabe que essa informação não é verdadeira, mas na época isso causou muito impacto. As pessoas acreditaram no que o presidente Bolsonaro tinha falado ali, ainda como candidato naquele momento. E eu vou falar para vocês aqui hoje outras coisas importantes depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal Apoiador. Lembrando que membros e apoiadores do canal têm acesso ao nosso curso básico de Ciência Política e ao meu WhatsApp também. E se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse aqui. Hoje à noite, por volta das 8h30, o Jornal Nacional vai escutar o presidente Jair Messias Bolsonaro falando, vai iniciar ali a sabatina. Esse momento é importante por dois motivos. Primeiro, é o momento que a nação brasileira vai estar ouvindo os candidatos à presidência da República. Inicialmente, estavam ali selecionados os cinco principais colocados na pesquisa eleitoral. Era Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet e Janones. Só que o Janones tirou a candidatura para apoiar o presidente Lula. Por isso que na quarta-feira não vai ter sabatina. Então, hoje começa com o presidente Bolsonaro, amanhã será o Ciro Gomes, na quinta-feira será o presidente Lula e na sexta a Simone Tebet. Para candidatos que não são tão conhecidos do grande público, isso é importante porque é o momento que os candidatos vão se apresentar à população brasileira. Em especial, os casos aí, na minha opinião, do Ciro Gomes e da Simone Tebet. Porque apesar de Ciro Gomes ser uma figura conhecida no debate público, ele não tem tanto apelo em algumas outras regiões como ele tem, por exemplo, aqui no Nordeste. Já a Simone Tebet é o oposto. Ela tem um apelo em algumas regiões, mas não tem, por exemplo, apelo aqui no Nordeste. E o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, independente de quem goste ou desgoste de ambos os nomes, eles são aí as figuras mais conhecidas no território nacional, que são mais acompanhadas dentro do debate público. E essa semana será uma semana extremamente importante. Por quê? Primeiro que é nessa semana também que se inicia o horário eleitoral gratuito, tanto na TV quanto no rádio. Segundo, o presidente Bolsonaro, que não é bobo nem nada, com certeza vai aproveitar hoje o programa Jornal Nacional para criar algum tipo de polêmica nova. No passado, lá em 2018, ele levou o livro Aparelho Sexual e Cia, que vocês devem lembrar, mostrou, dizendo que aquele livro ali estava sendo distribuído para crianças, em escolas, que os pais estavam fazendo denúncias. E era uma grande mentira, como ficou provado, como tantas outras mentiras disseminadas pelo presidente da República. Só que vale lembrar que agora, em 2022, a gente tem ali a questão do TSE estar de olho mais ferrenho ali na questão das fake news. E o próprio ministro Alistair de Moraes já deixou claro que candidatos que disseminaram informações falsas de forma deliberada para prejudicar o adversário ou para causar algum tipo de confusão na cabeça do eleitor poderá ter o registro da candidatura cassado. Eu não acredito que aconteceria isso com o Bolsonaro, porque isso já geraria uma polêmica. E aí seria talvez o combustível que ele precisasse para alegar que precisa de um golpe de Estado, porque o sistema democrático brasileiro está falido. E, de certo modo, a gente tem que entender que o sistema democrático brasileiro faliu quando elegeu um escroque como ele, que sempre defendeu a ditadura militar, que sempre defendeu a violência, que sempre foi contra a democracia, a tripartição dos poderes e a existência de uma república harmônica. Só que a gente também precisa lembrar que uma das consequências da democracia é ouvir vozes dissonantes, não criminosas, tá? Vozes dissonantes. E nesse caso do Bolsonaro hoje, eu acredito que talvez essa seja a entrevista que ele vai procurar se preparar melhor para poder trazer mais fake news, para poder chocar o público. Eu acredito que ele vai trazer alguma coisa assim relacionada aos religiosos, evangélicos em especial, alegando que o Lula vai fechar igrejas, vai falar sobre o Lula ser um criminoso, vai falar sobre os grupos de mídia estarem apoiando o Lula. Eu tenho quase que 100% de certeza que ele vai tentar utilizar ali a própria emissora, a própria Rede Globo, como um plano de fundo para poder alegar que ele está sendo vítima de um complô da grande mídia contra ele. Só que, como eu disse, na democracia a gente precisa ouvir também, lamentavelmente, figuras como o Bolsonaro. E pela via democrática também, a gente vai acabar retirando ele do poder, porque no dia 12 de outubro, se tudo seguir como as pesquisas têm demonstrado, o Bolsonaro será derrotado na eleição de forma democrática. Em alguns cenários, inclusive a pesquisa mostra a vitória do Lula no primeiro turno, em outros cenários mostra a vitória do Lula no segundo turno. O que a gente precisa entender é que o debate público precisa ser ampliado. Hoje será Bolsonaro, como eu disse para vocês, amanhã será o Ciro Gomes, que terá a oportunidade de desconstruir essa imagem que algumas pessoas trazem dele, de ser muito grosseiro, muito rude, a participação dele em 2018, no Jornal Nacional, na campanha. Eu achei que foi muito boa. As últimas participações dele em meios de comunicação de grande massa não têm sido tão bacanas, né? Particularmente, eu não gostei das sabatinas recentes que ele participou, tanto na Globo News, quanto na TV Cultura, recentemente no Roda Viva. E ele tem essa oportunidade agora de tentar corrigir um pouco essa imagem, já que parte do eleitorado brasileiro, de esquerda, que pretendia votar no Ciro, desistiu de votar no Ciro, por conta das manifestações dele ali de ataque à parte da esquerda, em especial ao presidente Lula. Então, é uma oportunidade dele, quem sabe ali, ou conseguir mudar a cabeça dessas pessoas de novo, para que elas retomem o voto nele, ou ele pode fazer o oposto também, né? Fazer o que essas pessoas decidam de vez e não votar nele. Já o presidente Lula, que será também um dos participantes dessa semana, na quinta-feira, provavelmente será confrontado também pelo Jornal Nacional. A Rede Globo não vai passar a mão na cabeça do presidente Lula, como os bolsonaristas estão alegando que vai acontecer. E na sexta-feira, Simone Tebet também vai se apresentar para o grande público, que talvez não a conheça, ou não a conheça tão detalhadamente, como ela vai ter a oportunidade de falar sobre o seu projeto, sobre as ideias que ela tem, e daí tentar, de alguma maneira, vender a ideia de que é possível uma alternativa a Lula e Bolsonaro, que é o que a tal terceira via tem tentado emplacar aí. Eu estou muito preocupado com o dia de hoje, sinceramente, porque a gente sabe como o Bolsonaro, ele é cercado ali de teorias da conspiração. A gente sabe como o Bolsonaro tem gente de todo o tipo, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, na questão de fazer estratégias políticas, para o lado bom que eu falo, quando eles entendem as dinâmicas das redes, e para o lado ruim, quando eles criam fake news ali para poder prejudicar opositores políticos e causar um pânico social. E eu acredito que ele vai usar hoje esse programa do Jornal Nacional para disseminar alguma informação grave, que será aí a mamadeira de piroca 2.0. Pode ser a questão das urnas eletrônicas, pode ser a questão desse áudio que está circulando aí do TSE dizendo que os títulos de eleitores estão vindo ali já com a configuração para você e quando for fazer a leitura do QR Code do título de eleitor, já ir o voto direto para o Lula. Isso é uma mentira, não funciona assim, tá? A questão do voto, você tem de ir lá na urna, apertar o voto que você quer dar e confirmar, não é meramente você ler um QR Code e o voto vai ser computado. Mas enfim, é um espaço que a democracia tem de ter. Lamentavelmente o Bolsonaro é o presidente do Brasil e eu acredito que se em 2018 o Bonner e a Renata acabaram tendo de confrontar o Bolsonaro de forma mais severa, o Bolsonaro inclusive alegando que a Renata recebe muito menos que o Bonner porque ela era mulher e tudo mais, a Renata foi lá e bateu de frente com ele. Enfim, eu acho que agora em 2022 eles estarão mais tranquilos, mais serenos, mas lembrem-se, o Bolsonaro é um provocador e ele sabe como tocar na ferida ali da Rede Globo porque a gente sabe do passado da Rede Globo, tanto em relação ao golpe de 64 quanto em relação também ao golpe contra Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, a prisão do Lula e eu acho que os dois programas que mais chamaram a atenção serão os programas do Lula e do Bolsonaro, não meramente porque eles estão na frente das pesquisas, tá? Mas sim porque será o momento, creio eu, que a Rede Globo vai bater de frente mais claramente assim com os dois candidatos com perguntas mais incisivas. O Lula, como a gente sabe, é muito bom em resposta, é muito bom na oratória, é muito desenrolado, é muito safo, já o Bolsonaro com certeza está preparando ali o seu arsenal de fake news para disseminar. Compartilha esse filme com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais e lembrando que a análise da entrevista não será feita hoje, eu sei que muita gente já vai postar vídeo logo na sequência da participação do Bolsonaro e eu estou adiantando para vocês que eu não vou soltar essa análise hoje ainda porque eu vou precisar assistir a entrevista, separar alguns pontos, fazer as check-cards da informação que com certeza terão muitas informações falsas aí e a gente vai poder compartilhar toda essa situação em um vídeo que vai sair amanhã. Mas escreva o que eu estou dizendo, ele vai inventar alguma fake news sobre a questão do Lula e dos evangélicos, vai inventar alguma fake news sobre o crescimento do Brasil, vai inventar alguma fake news sobre o desemprego, vai inventar alguma fake news sobre a Covid ainda de alguma maneira, vai inventar alguma fake news sobre a Argentina e Venezuela. Para mim, esses serão cinco tópicos ali que eles vão focar de alguma maneira. O comunismo, o fantasma do comunismo que eles tentaram trazer, eu acho que nesse caso agora não vai ficar tão exagerado como ele tentou fazer em 2018. Mas enfim, acessa aqui o primeiro comentário fixo que vai estar o link da compra do meu curso básico de ciência política. Muita gente perguntou, Carlinhos, onde é que eu compro o curso? Eu estou procurando, não estou achando. O link fica sempre no primeiro comentário fixo. Você faz o curso, tem acesso ao certificado, tá? O curso, ele estava disponível aqui no YouTube, gratuito para qualquer um. Agora ele só está disponível para membros do canal aqui no YouTube e lá no Apoia-se no Moral para apoiadores do canal. E se você quiser fazer o curso, o preço é bem baratinho, R$30,00 apenas. Você faz lá na Hotmart, tem acesso ao certificado que você vai finalizar o curso, vai responder ao questionário e vai acessar o certificado. E você pode comprar ele no primeiro comentário fixo, onde está o link do canal da minha esposa, onde está o link da nossa página no Facebook, onde está o link das fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui também e onde está o link dos livros que o canal vende. Tanto os meus livros, quanto livros que eu acho que são importantes vocês fazerem a leitura. Beleza? Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. R$30,00. R$30,00. R$30,00.